Programa Diário News, pela sua TV Diário do Sertão, vamos agora ao nosso quadro Ciência e Tecnologia com a participação do nosso querido professor da UFCG, Edmar Gujão. Os drones terão um sistema de monitoramento de voo parecido com o de aviões. Como é que vai ser isso, professor? Bom, Eduardo, veja, nós estamos acostumados com os drones, ou pelo menos nós, os cidadãos comuns, estamos acostumados com os drones pequenos, aqueles quase que de brinquedo que nós utilizamos com nossos filhos para fazer um voo para as nossas casas. Esse drone, normalmente, ele não atinge uma altura grande, porque, à medida que sobram, as correntes de ar são mais fortes e eles seriam arrastados. Então, a gente fica voando a determinada altura. Entretanto, nós estamos passando agora para uma categoria de drones que vai fazer, por exemplo, entregas. Se a gente pensar um drone que vai carregar uma entrega para deixar em determinada localidade, quando tem um certo peso, esse drone tem que voar a uma certa altura e, a partir de certa altura, o espaço aéreo é regulado. Sendo o espaço aéreo regulado, necessariamente tem que haver um sistema que regulamente o voo desses drones. Para a implementação disso, Conrado, é um desafio. Porque, vejamos só, no caso do avião, o piloto, ele está sempre se comunicando com o ator, informando, trocando dados, tem um transponder que está enviando dados. Caso o transponder dê problema, tem um piloto que pode se comunicar. E, no caso do drone, como é que a gente vai fazer? Esse é um desafio para ser implementado. Para isso, vai ser preciso implementar uma rede de comunicação de dados que consiga, digamos, usar um palavreado, conversar com esses drones que estão voando. Muito bem. O senhor acredita que essas mudanças que vão acontecer, elas vão ultrapassar os próximos cinco anos, professor? Em relação aos drones? Vejamos só, se a gente pensar um pouco na guerra que está acontecendo hoje, infelizmente, muitos dos ataques são feitos com drones. Então, eles já estão aí. Eles já estão sendo usados pelo lado mau. O lado ruim, que é para tirar a bomba das pessoas. E venhamos e convenhamos. Uma bomba não é um artefato maneiro, um artefato pesado, difícil de transportar. Então, eles já estão no nosso, já estão no dia a dia, nesse, digamos assim, neste contexto. Para o nosso contexto, e aí a gente sempre tem que pensar em que associado à tecnologia está um negócio. Só que para o nosso contexto, isso deve chegar. Eu creio que, num espaço curto, como você está dizendo, com cinco anos ou um pouco menos, isso chega para nós. Então, a gente deve, no futuro próximo, ver drones voando e fazendo entregas ou transportando material. E, tendo uma rede de comunicação de dados, que pode ser o próprio 5G, bem estabelecida, a gente vai conseguir estabelecer vias para que o golpão de onde seja seguro. Funcione dessa forma. É necessário que esteja já operando em 5G ou pode ser em 3G, 4G? Pode ser em 3G. Pode ser em 4G, perdão. Entretanto, a confiabilidade não vai ser alta. Porque uma das diferenças do 4G para o 5G é que, em 4G, a gente consegue uma boa taxa de dados, desde que seja com baixa velocidade. Se você aumentar a velocidade de deslocamento do veículo, isso tem um efeito físico, se perde a qualidade da comunicação. Então, para poder ter um voo de drone, obviamente, tem uma velocidade mais alta do que é normal. Então, isso precisa de uma rede com mais taxa de dados, como vai ser o caso do 5G. Por sinal, nós, a gente não sabe disso, o senso comum não sabe disso, mas para que o sistema de aviação funcione, não basta somente os radares que ficam nas grandes cidades. Há uma série de pequenos radares que são distribuídos por diversas partes do mundo. Então, por exemplo, eu tenho certeza que aí na região de Cajazeiras tem um pequeno radar instalado que fica medindo o sinal de avião na região, transmitindo isso para o controle aéreo, para que esse tenha uma cobertura. Mas, a gente está falando de avião. Quando a gente fala de um drone, esse controle tem que ser mais delicado. Então, possivelmente, a gente vai precisar de estabelecer uma rede específica para isso. Muito bom. Interessante. Isso vai trazer também muitos benefícios, né, professor? Porém, a gente vislumbra que traga benefícios, mas aí vai exigir drones mais bem equipados e também gente muito bem treinada para poder lidar com eles. Tem dois aspectos, Moura, que você falou, interessante. O primeiro é que tem um negócio que é o drone, tem um negócio que é o transporte, né? Então, esse abre. E aí, vejamos, né? O jovem que está aí nos assistindo hoje em Cajazeiras, ele pode começar a pensar num serviço de entrega dele. O Cajazeiras é um serviço de entrega na região por drones. Isso é perfeitamente possível. O segundo aspecto é gente. Então, veja, a gente está sempre preocupado, né, com a coisa do mercado, o que a tecnologia vai substituir do homem. Mas, veja, a gente está criando um novo mercado. O mercado das pessoas que operam os drones, mantém os drones, mantém a rede de comunicação. Para isso, é necessário que haja uma formação adequada dessas pessoas. E aí, a gente volta para a tecla, eu tenho assistido o seu programa, tenho visto você corajosamente e continuamente defender a educação. A gente precisa ter gente bem informada, porque, vejamos, para você operar um drone não é simplesmente um manche. Você tem que saber de ventos, você tem que saber de força. Para você manter um drone, você tem que saber de mecânica, de eletrônica. Então, assim, ele precisa ter gente bem informada, porque nós corremos o risco de ter um mercado e não ter gente lá. E podemos correr o risco de importar pessoas. Isso é um absurdo. Isso é verdade. E o pessoal que, os empreendedores, já fiquem ligados nessa dica aí. Já começar a treinar e se preparar aí para ser um controlador de drone e também usar o drone para fazer entregas. Falando aqui, eu estava imaginando, professor, o quanto tem os seus lados, tem os seus benefícios, sem sombra de dúvida, mas também tem os seus malefícios, né? Porque daqui a pouco, quando a moda pegar, a gente vai ficar vendo drone indo e vindo nos céus de nossas cidades para lá e para cá, entregando, pegando encomenda. E aí pode sobrar, por exemplo, para o pessoal do delivery, né? Aqueles motodelivery, né? Que entra a comida. Daqui a pouco, ó, vocês se liguem. Daqui a pouco o cara vai ligar para um local desse que vende comida. Olha, manda entregar aqui a comida. Em vez de contratar um mototaxista, vem entregar no drone, na porta da gente. É uma mudança que vai ter muito grande, né? Eu acho que é inevitável. E aí a gente vai ter que se readaptar novamente em relação a consumo, mercado, tecnologia e entrega também, não é? Com certeza. E aí voltamos à questão da educação, né? A gente precisa reeducar essas pessoas, retreinar. A gente não pode simplesmente pegar um velho hoje que é motoqueiro, que é motoboy, né? Dizer, olha, a partir de agora você não vai mais entregar de moto, você vai entregar o drone. Não dá para fazer isso em escalar de dedos. A gente deve ter um processo, tem um tempo que precisa formar a pessoa, e aí tem um tempo que precisa ser criadas as guias de complicação. Então, há um, digamos assim, há um trabalho forte a ser feito e que possivelmente nós, enquanto instituições, já devemos começar a nos preparar para isso. O interessante, professor, para encerrar, é que muito dessas, a sua especialidade é ciência e tecnologia, já vai vendo, e já tem vários quadros que o senhor vem colocando com essa base, o quanto a pandemia, com seu aspecto negativo de morte e tal, mas ao mesmo tempo tem um aspecto positivo que proporcionou um salto, um avanço assim gigante em relação à tecnologia, né? Me parece que algo que talvez só iríamos provar daqui 20, 30 anos, a gente já está começando a provar a partir de agora, né? Você tem essa mesma impressão, professor? Eu tenho, Conrado, eu acho que a gente tem um bom exemplo nessa nossa interação aqui, né? Então, talvez se não houvesse a pandemia, nós tivéssemos uma dificuldade, e hoje eu estou falando para você ter a possibilidade de falar, o pessoal que produz, os ouvintes, os participantes do Loura, nos assistem, as pessoas não teriam a cultura de assistir. Exatamente. Então, isso já foi adiantado para nós. Mas, veja, a gente tem que lembrar também de que isso que foi adiantado para nós, a gente já tinha alguém que já estava avançando, que era o jovem, né? Então, as crianças, a garotada em Cajazeiras, com 6, 5, 6, 7 anos, para ele uma TV não faz mais sentido. Uma TV convencional, como a gente está acostumado, ele está acostumado, ele já está formado, a Cajazeira já está formada pela TV, via internet, né? Como essa que a gente está fazendo aqui. Então, a pandemia trouxe esse avan, essa redução de tempo, né? E que bom que ele me deu a possibilidade de participar do programa. E que bom que ele me deu a possibilidade de participar do programa.